Vai Guilherme Tem que se virar Mas é errado né Rala um corpão de cara Vai pro Mec Guilherme O Chote prendeu Não, não, não pode parar Não, não pode parar A idade tem que ter prega aí Rafa Tem que levar pra igreja Já não Já O caranguejo O que foi doendo essa cara? O que foi doendo essa cara? Caiu! 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 Tira aqui, vamos tirar aqui gente Foi, Guilherme Então entra e corra atrás dela O buraco é grande? É, dá tempo, dá tempo Nooo Que torta que tu tá com isso aqui O que foi doendo? Não, você é doido também pra mim, você atravessando a frente do beco Eu achei que eu não ia, doutor Vamos filmar também Ó Guilherme, vê se dá pra você ir atrás dela Agora vocês vêem as fotos Se tirou, vale a bolinha Caiu de volta